Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus disse, antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas, sereis poços na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Gente que animadora, não. Claro que eu falo com um pouco de bom humor e ironia. Essa proposta de Jesus, vocês vão ser perseguidos, vão ser castigados. Mas a gente não sabe bem porquê, mas a vida é assim. Quando escolhemos o caminho do bem, por vezes existem perseguições, incompreensões. Mas Jesus nos diz, não fiquem preocupados demais com isso. O mais importante é buscar uma vida de crescimento, uma vida de amor, de alegria, de perdão.